Bem-vindo a Monticello. Ah, eu tô tendo contrações. E aí, pegou tudo? Peguei. A Lexus tá tendo contrações. A pressão dela voltou a subir de novo. Tá, vamos, dá uma olhada. Quando a gente voltar, a garotinha vai tá com a gente. Nós temos que ir para o hospital. A casa nunca mais vai ficar em silêncio. Nunca mais a gente fica sozinha. Eu tô nervosa. Não por causa das dores, nem por causa do parto. Eu tô nervosa por me tornar mãe. Entende? É uma coisa assustadora. Outro ser humano. E eu vou criar ele. Eu tenho que proteger com a minha vida. E fazer tudo por ele. É meio assustador de verdade. Principalmente porque eu só tenho 15 anos. E eu não sou nem capaz de cuidar de mim mesma quanto mais de uma criança. A gente já chegou. Eu quero ver minha filha. O que eu posso fazer é... Ver com quem ela vai parecer, quanto ela vai pesar. Se a Lexus tá sentindo dor, Eu finalmente vou poder ver minha filha nascer. E eu acho que vai ser uma experiência incrível. Todo mundo me diz que é ruim e que eu não quero enxergar, Mas eu... Eu acho que vai ser muito bom. Você vai segurar sua filha no colo essa noite ou amanhã. Você tá falando como se tivesse feito bebê sem mim. Não, eu só tô falando que eu vou dar ela pra você amanhã. Tá bom, mas eu quero tocar nela primeiro. Tipo... Vejo dois níveis de maturidade. Eu sinto que a Lexus sabe que tá prestes a ser mãe. Ela sabe que há coisas que ela precisa fazer. O Shaden... Eu sinto que ele... Ele progrediu. Quer dizer, ele mostrou um pouco isso. Ele arranjou um emprego e fez coisas assim. Eu tô orgulhosa dele por isso. Ficar com ela e não deixá-la como eu pensei que faria. Mas ainda há maneiras de ele... Provar que tá pronto pra crescer. E ajudar a cuidar da Lexus e da Scarlet. Oi. Oi. Como tá se sentindo? Bem. Você tá bem? Parece cansada. É. Eu quero dormir. Você já vai dormir. São dez e meia agora. Estamos aqui faz duas horas. Como é que estão as contrações? Diminuíram. Diminuíram? Não tão doloridas? Eles tiraram os monitores de você. Eles querem que você relaxe e descanse um pouco. Os sinais vitais dela estão bons. A pressão caiu. Ela tomou um sedativo. Então agora nós só temos que esperar. Eles disseram que provavelmente vai ser amanhã que ela vai realmente entrar em trabalho de parto. Quando eu entrei em trabalho de parto da Lexus aos 16 anos, me lembro que eu morria de medo das dores do parto e do pós-parto. Então agora estamos todos aqui só esperando e tentando... relaxar nestas poucas horas antes de poder ver a Scarlet. Foi uma manhã bem difícil para a Lexus. Quase oito e meia da manhã, a doutora Toos deu uma dose extra de medicamento para tentar ajudar a dilatar um pouco o colo do útero. E 15 minutos depois, ela começou a ter contrações. Você ainda está animada? Estou ansiosa para vê-la. Tá, mas o que a gente faz? Calma. Acho que eles colocaram alguma coisa dentro do útero dela. Eu não sei direito. No colo do útero. Eu não sei o que é. Eu não sei o que essa coisa faz. Essas coisas são bem complicadas. Mas eu tenho certeza que deve fazer ela ter essas contrações e tudo mais. Eu sei que ela está tendo umas bem fortes agora. Você tem que respirar entre um e outro. O que ela disse que pode ser que não nasça até de manhã? Isso quer dizer horas desse jeito? Nada até agora? Acho que não. E acho que eles não vão dar nada para você. Parece que já está bem embaixo. Está doendo. Tenta ver se consegue sentir. Eu não quero sentir nada. Eu não quero nada. saindo da minha vagina. A bolsa provavelmente vai romper Lexus. Deve ser a bolsa que está ali. Como ela está descendo, provavelmente ela vai romper. Espero que ela rompa, porque eu não quero que a médica faça isso. Quero que seja naturalmente. É. Ai, você é tão perfeita. Eu falei que eu ia voltar para ver como você estava, mas não achei que era para fazer o parto. Preciso conferir a sua pulseira. Como você é linda. Era para estar. Foi um dia perfeito. Ótimo. Você tem o queijo do papai. É, você tem o queijo do papai, linda. Olha para ela. Olha para ela. Olha para ela. Eu fiz força uma vez só e a doutora Touls a puxou. Ela veio um pouco depois. Eu não acho que ela imaginava que ia ser assim tão fácil. Uns 15, 15 ou 20 minutos. Fez força por 20 minutos e a Scarlet está aqui. Enquanto eu estava fazendo força, eu olhei para o Shaden e ele estava em silêncio. Acho que ele estava em estado de choque. Ele estava literalmente em silêncio, parado na ponta da cama e ele estava chorando. Chorando. Esse é o meu bebê e eu nem sei como explicar isso. Eu... Pera, pera só um minuto, por favor. Eu nem consigo acreditar que ela já está aqui. Eu estou aguardando esse momento já faz nove meses. E... Eu passo vê-la, tocá-la, segurá-la e... Esse é o melhor momento da minha vida. Eu passo para a minha vida.